Seraphina praticamente já é o banner do servidor chinês, isso quer dizer que eles já estão com o próximo personagem pronto e a qualquer momento eles vão lançar algumas pistas ou já lançaram algumas pistas do próximo personagem. Então a Shelby começou a divulgar um tanto de imagem lá no seu Twitter, baixei elas aqui e vamos comentar sobre essas imagens. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenis de Sex Awakening. E aí, vocês acham que Asmita, Degel ou até mesmo o Niri, o Nietzsche, eu vou falar o Niri, do Dragão Marinho podem ser os próximos personagens? Então estou aqui com as imagens. Primeiramente, saiu esta imagem aqui, a primeira coisa que eu pensei ao ver essa imagem é o que é isso? Depois eu pensei na Fantasus, eu sempre fico imaginando que a Fantasus vai aparecer uma dos quatro deuses dos sonhos. Para quem não se lembra da Fantasus, é esta daqui, ela é lá do grupinho do Oneiros também. Então não é a Fantasus, tá galera? Aparentemente. E assim, falando, saiu uma... a galera está muito hypada no Asmita. Por que a galera está muito hypada no Asmita? Primeiro, porque foi divulgado aqui pelo Cax, né? Essa moldura e antigamente já rolava spoilers dos próximos personagens bem no início do jogo, baseado em moldura. A gente via a moldura e aí era, sei lá, dias e semanas depois, era confirmado aí o banner. Pode ser três personagens de virgem que ainda não temos no game. O Asmita de virgem, temos o Chaka divino, porém o Chaka divino eu acho que não deve ser, porque normalmente a galera divina, as molduras, é mais empriquetada, igual é os personagens divinos hoje no game. E temos o esquecido, né? Por muitos que a gente até esquece, a maioria já perdeu a esperança, o Chum de virgem. Então, essa daqui, por ser mais simples, pode ser tanto o Chum de virgem, quanto pode ser também o Asmita de virgem. Se a gente pegar aqui, lançou o Ayoros divino, depois lançou o Sagsapuri, lançou o Manigold, é Serafina. Será que eles vão lançar dois The Lost Canvas direto? Será que eles vão quebrar a nossa expectativa e finalmente lançar o Chum de virgem? Então, não dá pra saber, mas essa aí é uma outra imagem que o Kax postou, tá certo? Muitos hyparam também por causa dessa imagem que saiu, porém, essa imagem é referente àquele jogo chibizinho, né? Com os bonequinhos dos Cavaleiros do Zodíaco, que não tem versão PTBR, por isso que eu não joguei e não cheguei a trazer conteúdo dele. Preguiça de ficar traduzindo o jogo pelo Google pra trazer conteúdo. Então, pode... por causa disso, talvez a galera pode ter... Ah, pode ser o Asmita, mas essa imagem do Asmita aqui, que inclusive saiu um vídeo promocional, não é do Sangseya Awakening. Que até mesmo teria que ter a logo do Sangseya Awakening, que vocês podem ver aqui que é uma logo oficial. Essa logo aqui é de outro Sangseya. Será que tá escrito Sangseya aqui? Porque eu também não sei o que tá escrito aqui, não. Tá certo? Indo aqui para uma outra imagem. A galera, o Kax também, que tá muito hypado no Asmita, né? Ele postou isso daqui no seu Stories. Uma imagem não sei o porquê, mas aqui, eu não sei se parece o Asmita aqui, né? Aqui também pode ser... tá parecendo um pouquinho o Chaco Divino. Mas ele tá hypado, né? Por causa da moldura, talvez, né? Se ele tiver postado primeiro. Porém, a Shelby, ela postou duas imagens. Ela postou primeiro essa, do Dejel. Dejel de Aquário, pra quem não sabe, ele é o personagem do signo de Aquário lá do Lost Canvas. Então, aparecendo ele, teremos aí, talvez, mais uma build de controle. Já trazendo a Seraphina com controle. É difícil, né? Imaginar e ir pensando assim, o que o Asmita poderia ser? Porque normalmente os Cavaleiros de Virgem, tirando o Araia Shiki, são controle, né? A gente tem aqui o Shijima, que é um debuffer. E temos o Shaka de Virgem, que é um silenciador, que é um controller. Então, eu acho estranho. Embora qualquer coisa que lançasse, depois de Seraphina, acho que só se fosse um DPS, muito DPS. Mas pensando que, pra quem já viu o vídeo do Thanatos, misericórdia, eu tô com medo do próximo DPS. Porque ou ele tem que ser muito bom pra vender, ou vai flopar aí os livros, ninguém vai querer saber, vai ser uma tristeza só, né? Igual eu coloquei aí no título do vídeo do Thanatos. O Thanatos subiu o patamar dos futuros lançamentos de DPS, né? Então, é isso, galera. O Dejel, eu também já teorizei alguns gameplay respond, anteriores também, Que eles poderiam lançar um personagem controle de suporte, né? Então, ele poderia ter aquela habilidade de controle, mas também teria aquela habilidade de suporte. Ah, temos o Yogi Divino, que causa um dano em um extra, por exemplo. Tem o Ayakos, que debufa lá o dano do inimigo. O Camus, que é full controle, né? O Camus Divino, por exemplo, falando aí mais em quem está no meta. Temos o Death Tool, que é um personagem interessante, que só eu que gosto, praticamente. Que debufa a velocidade dos inimigos. E aí, não temos nenhum, assim, até o Yogi com aquele skiff no próprio time que ninguém usa. Mas, tipo, ele tem habilidade de controle, e por rodada, no final, ele vai aplicando selo nos aliados, E, sei lá, gera um shield gesta por uma aura de gelo, por exemplo. Saca? Sei lá. Não sei o que poderia esperar aí do The Gel, não. Mas, vamos ver. The Gel é o personagem que ela colocou, mas eu já vou falar o que eu acho que é esse The Gel. E também, ela colocou a Shelby, essa imagem aqui. Que essa é a imagem, pelo que me falaram, não tenho certeza, que é o Niri de Dragão Marinho. Porém, aqui, ele está sem a armadura. Mas, a gente pode ver que a arte, tanto do The Gel, quanto a arte do Niri, ou Niti, ou alguma outra coisa aí, que eu não sei como pronuncio o nome dele, Está com a arte daquele modo história do The Lost Canvas? Saca? Que tem um estilo de desenho diferente. Então, eu acredito que pode aparecer, nos próximos dias, um modo história do The Lost Canvas, mostrando já com essa arte o Niri e também o The Gel, Ou, eles podem aparecer no modo história da nossa Serafina. Ainda ela não foi lançada, não foi colocada ainda no modo história dela para a gente ver. E tem aquelas PNG dos personagens que, na hora que aparece o texto, aparece a foto deles. Pode ser essa a imagem do The Gel e do Niri aqui. Ele, antes de vestir sua armadura de Dragão Marinho, que para quem não sabe, e pelo que eu entendi até agora, No Lost Canvas só temos o Marina, que é ele, né? Hip Marinas aí, eu espero que ele vingue os Marinos, que os Marinos passam vergonha aqui no Sucksack Away, que não é Seta Serafina, né? Que, vocês estão ligados, que eu estou muito hypado com ela. E, mediante a todas essas informações que eu passei para vocês, o que dá mais credibilidade é o de Virgem. Essa imagem aqui, eu não sei se ela é real, beleza? Mas fizeram uma montagem, porque eu não sei se isso aqui é uma montagem da montagem. É, eu nunca pensei, né, de eles colocarem a cintura do personagem como o easter egg. Mas, se isso for oficial, lembrando que isso aqui, a galera pode simplesmente ter colocado mesmo o fundo preto aqui, e pronto, lançou, porque eu até acho que está muito perfeitinho, né? Não estou conseguindo analisar tão bem assim, mas eu acho que está muito perfeitinho para... Você, tipo, peguei essa imagem e escureci só para fazer um bait aí na internet, para não nem fazer vídeo, por exemplo, pode, né? Ter isso sim. Mas, também pode ter sido que a galera já veio aqui com essa moldura do... Do Shaka de Virgem, que eu não sei... Olha, do Shaka de Virgem. Moldura de Virgem, que eu não sei se é oficial também, né? Mas o cara que se postou lá e tal. E o cara foi lá e, ah, deixa eu fazer uma montagem aqui com o Asmita, para ver se todo mundo cai no bait. Mas, assim, a moldura parece ser mais realista. Nem sei se tem essa moldura no game também. Enfim, eu não vou ficar procurando. Deixa eu ver se tem essa moldura aqui no game. Eu acho que não tem, não. Vamos ver. É muitas molduras que temos aqui no game, né? Deixa eu ver aqui. Eu podia até tocar a minha também, né? Passou da hora que ficou a minha. Aqui é a moldura da Persephone, quando lançou a Persephone, né? Da deusa Sasha. É, aqui ainda nós não temos spoiler das próximas molduras ainda, né? De como elas serão... Assim, olha, tem umas coisinhas meio... Eu nunca reparei nessas 500 molduras. Nossa, eles têm muitas molduras prontas, né? Olha só. Ah, sério? Eu queria a moldura do Abafka, cara. Não tem a moldura do Abafka, não. Ridículo, velho. Ridículo. Eu nem lembro de como ganha essa moldura do Abafka. Alguém sabe como pega a moldura do Abafka? Eles já lançaram? Então, se for uma moldura mesmo que eu não encontrei essa moldura aqui, pelo menos, olhei igual a minha cara, para falar a verdade. Cara, é assim... Tem muitas chances de ser, sim, pela moldura, um personagem de virgem. Não garantindo que vai ser também um personagem... Vai ser o Asmita, né? Como eu disse para vocês, pode ser, sim, o Shun de virgem. Tá, mas eu sou daqueles caras que já perdeu a credibilidade que um dia eles podem chegar. Só espero ser surpreendido a qualquer momento do Shun de virgem aparecer. Mas é isso, galera. O que vocês acham do Asmita de virgem? Vocês gostariam que fossem ele? Ao contrário do Asmita de virgem, vocês gostariam que também pudesse ser o Degell, né? Que temos aqui a imagem do Degell já bonitinha e tal. O que vocês acham de lançar finalmente um cavaleiro de aquário, mas que não fosse aí focado somente no controle. Oferecesse alguma coisinha a mais, principalmente nessa vibe aí de proteção, né? Que eu estou falando aí para vocês. Então, seria isso. Eu gostaria de ouvir aí as suas teorias, se vocês acham que isso pode ser real ou não. E a gente deve conferir até na próxima semana, acredito eu, o spoiler do próximo personagem. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o bate-papo do vídeo de hoje. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho